Quem que é seu principal ídolo no futebol? Cristiano Ronaldo Você assiste o futebol feminino? Uhum, de Brasil sim, eu sei que O que que você vê? Eu vejo a Marta, ela joga demais Ela tem não sei quantos, cento e pouco gol de falta Falaram lá no... Quem que joga mais, a Marta ou o Cristiano Ronaldo? Os homens, né? Os homens Eu sou o guerreiro que sozinho eu mato mil Eu sou o guerreiro que sozinho eu mato mil Quando eu era muito pequenininha, era difícil ver futebol feminino Então eu me espelhava no Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Ronaldo Não tinha uma referência no futebol feminino Eu fui conhecer as meninas quando eu cheguei a ter essa oportunidade De vir para a seleção, de jogar no time profissional Eu conversei com várias pessoas antes do jogo Pessoas que vieram torcer para o Brasil Pessoas que não são brasileiras Mas que saíram dos seus países para ver você Isso sem dúvida é algo que me mantém motivada Que faz com que a cada jogo, a cada campeonato que eu tenho Eu pare para pensar não só em mim ou no que eu quero ganhar Mas também no que eu posso fazer Para as pessoas que estão no estádio vendo o jogo Eu ia com as meninas para um campo, mudava de bairro Ia jogar no outro bairro Quando eu chegava lá, não sei quem tinha algum linguarudo lá que falava Daí a pouco chegava o camurão da Polícia Federal e me levava Eu me senti ultrajada, me senti, sei lá, destruída Porque era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu queria Toda vez que eu jogava eu ia presa Então eu resolvi fazer o curso de árbitro Porque a Constituição não falava nada sobre apitar Só falava de jogar futebol Cada vez que eu ia na CBD O senhor Jean-Marie de Avelange inventava uma coisinha para mim Primeiro era a Constituição que proibia Eu peguei o Pedro Aleixo, procurei, que era um jurista Foi vice-presidente do Brasil Aí o Avelange disse que... Ah, tá, não proíbe, ok Mas acontece que a estrutura óssea da mulher é inferior à do homem Aí fui na Medicina Legal do Rio de Janeiro O médico falou, não vou fazer exame nenhum porque eu sou médico E eu sei que a mesma quantidade de osso que você tem no teu corpo Eu também tenho Então isso aí é balela Aí a terceira dele E quando você estiver, né, naqueles dias Como é que você vai apitar futebol? Eu falei, ô doutora Avelange O senhor não é campeão de natação pelo Fluminense? E alguma colega sua já deixou de competir Porque está nesses dias que o senhor acaba de me indagar Aí ele pegou e disse assim, olha, vou te falar uma coisa Que é pra você desistir de ver Enquanto eu for presidente da CBD Nenhuma mulher nem joga e nem apita de futebol Sabe por quê? Porque eu não quero Ele é a representação mais importante na época Ele disse, não Então, qual é o significado disso, né? Não é só uma pessoa dando um não Mas é um órgão, né? A CBD dando um não Então eu falei assim, eu tenho que conseguir uma audiência com o Médici Pra poder ver se ele me ajuda E ele escreveu pro Avelange Solicito otorgar o diploma da senhorita Lea Campos Para que ela possa representar o Brasil no Mundial Feminino Que será realizado no México a partir de tal dia Ele leu a carta e mandou me chamar Não me mandou nem sentar Eu vou ver o que eu posso fazer por você Eu falei, não senhor, o senhor não vai ver o que o senhor pode fazer pra mim O senhor vai cumprir a ordem do presidente da república Ter a necessidade de acessar um presidente da república Pra aceitar um pedido, né? Um convite pra apitar um campeonato tão importante internacionalmente Devia ser, né? Um privilégio, né? Você ter uma representante no seu país Ela ainda conseguiu porque ela ainda teve a chance, né? Na época de conversar com o então presidente Médici Muitas talvez não teriam essa oportunidade Estar no México pra apitar esse jogo Foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida Porque tocaram o hino dos dois países e tocaram o hino nacional pra mim Eu levei uns 10 minutos pra me recompor Porque minhas pernas viraram gelatina mal feita Ficou tremendo e eu não conseguia ficar em pé No final das contas, apitei o jogo, foi tudo tranquilo Fui homenageada pela imprensa, homenageada pelos diretores lá das duas equipes Os responsáveis, né? Pelas duas equipes As meninas também me cumprimentaram Das duas equipes Depois de volta para o Brasil, fui convidada pra apitar em Portugal Lá eu optei 19 jogos Mais uma jornada esportiva Da sua emissora Rádio Cacique de Araguari A Araguari traz para o cenário esportivo brasileiro O futebol feminino Que está a um verdadeiro sucesso Meu nome é Luiz Helena Rodrigues Marques Eu jogava na posição de central alfa da época e hoje é meio de campo Os alfanados é peixoto, eu joguei zagueiro central Temos craques sensacionais Eleusa Miss Minas Gerais É a goleira da equipe do futebol feminino da cidade de Araguari O primeiro jogo foi com a finalidade de ajudar ao Natal dos pobres da escola E também outras despesas que a escola estava precisando A escola Visconde de Ouro Preto Na época meu pai era um dos diretores, Neymontes E aí ele teve essa ideia de se criar o futebol feminino A partir das meninas das escolas mesmo Eu era muito miúda, tinha 12 anos Eu perto das meninas não realçava muito não Mas as meninas eram bem protegidas Movimentada a bola Bola para a Elisa Elisa para a Josefina Josefina entrega para a Aurora Todo mundo queria ver as mulheres jogarem futebol Era tudo muito nova, nós todas Nós fomos jogar em Salvador E lá em Salvador eles formaram uma equipe E uma delas me deu uma cotovelada no nariz E eu caí para trás O cruzeiro tirou uma foto com eu sentada no banco E um lenço aqui, meio que desmaiada Estou eu lá, deitada lá e o sangue escorrendo Eu gostava muito das viagens, do contato com o público, contato com o pessoal Nós fomos para Uberlândia, aqui perto Fomos para Goiânia, fomos para Belo Horizonte Fomos para Varginha, fomos para Salvador Itumbiara, Buriti Alegre, uma cidadezinha aqui de Goiás A torcida sempre invadia campo porque queria autógrafo Era uma coisa assim que não tinha aqui A gente foi as primeiras, né, do futebol Elas são pioneiras, mas não são as primeiras E é muito difícil identificar as primeiras A gente não tem fontes O significado de você não encontrar no jornal, na televisão, no rádio Não quer dizer que não aconteceram, né, que essas equipes não se formaram A gente chegava sempre, tinha um baile para nos oferecer Tinha um almoço para nos oferecer, sabe, era assim Sempre tinha muita gente lá no hotel querendo ver, porque era novidade Era atleta feminina, de futebol era muita novidade Naquela época, o carro do ano era o Mercury 59 E ele colocou a gente no carro e saiu pelas ruas de Salvador E onde a gente passava era aplaudir E sempre com o estádio lotado? Sempre, mas lotado, mas é lotado mesmo Sem nenhum lugar que pudesse falar que estava vazio Nada, lotado, completamente lotado Tanto de homem quanto de mulher Tinha muita gente que não gostava, não Achava que mulher não tinha que jogar futebol Você vai encontrar um pouco da trajetória do feminino Nas notícias de polícia Na proibição, o time sendo preso, né, a técnica sendo prejudicada Tendo o nome dela sujo As arquibancadas costumavam ficar lotadas de gente que queria ver as meninas da Araguaria jogando bola Mas o preconceito chutou pra longe o sonho delas de permanecer em campo Como eles já estavam percebendo, né, que o futebol feminino estava ganhando uma grandiosidade muito grande Eles resolveram desengavetar uma lei de 1941 Onde proibia o esporte para mulheres Era o Getúlio Vargas E essa lei foi assinada lá no Palácio do Cartete No mesmo lugar que depois de 60 anos as meninas receberam uma homenagem Foi tanta decepção Também muito a sua força rindo Casou E por aí foi o final do time A senhora consegue fazer um exercício de imaginação Se essa lei não existisse ou se o time não tivesse sido desfeito? Eu não teria sido professora, teria sido um atleta mesmo Poderia ter feito uma educação física Em vez de ter feito letras e pedagogia Eu acho que teria ido pro outro lado, sim Porque eu gostava demais Eu não ia deixar de jogar Eu ia continuar jogando Eu acho que tudo foi